Boa noite a todos, estimados e estimadas colegas, professores, professoras e demais presentes. Também quem está acompanhando online pelo Facebook, pela página do CAED, do Filosofia Unicinos e do DAFIL. É com muita satisfação que iniciamos hoje o Simpósio Justiça e Punição. O Simpósio Justiça e Punição é uma iniciativa do DAFIL, Diretório Acadêmico de Filosofia, que reflete um interesse interdisciplinar em propor a discussão a respeito da justiça, que, nas palavras de John Rawls, é a virtude primeira das instituições sociais e da punição, um mecanismo de organização moral e forense. O Simpósio terá um formato de conferências mediadas. Espera-se a oportunidade de pensar conjuntamente e criticamente as dimensões institucionais, socioeconômicas e morais da punição e da justiça. Agradecemos, de pronto, a colaboração do Centro Acadêmico dos Estudos de Direito, o CAED, bem como o apoio da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, na figura do estimado professor, doutor Luiz Roden. Também agradecemos a cordialidade dos conferencistas, convidados, o professor Alfredo, que está aqui hoje, o professor Denis, que vai apresentar amanhã, e o professor Michael Vermuth, que vai apresentar na quarta, que aceitaram o nosso convite do CAED. O Dafio acredita que a colaboração entre as esferas de centi e docentes é uma das práticas para o sucesso na jornada acadêmica e científica. Na conferência de hoje, conferência de abertura, teremos o professor Alfredo Culleton. O professor Alfredo é o medievalista aqui da casa, ele tem como interesse de investigação, além do pensamento medieval, escolástica, colonial, direito pré-moderno, principalmente nos temas de direitos humanos, filosofia da economia, fundamentação e ética. O professor Alfredo é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e doutor pela PUC-RS. O professor Alfredo também possui pós-doutorado pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, pela Universidade do Porto, em Portugal, e pela Universidade de Salento, na Itália. Possui, ao longo de sua trajetória acadêmica, diversos livros e artigos publicados, tanto nacional quanto internacionalmente. Na conferência de hoje, a fala do professor Alfredo Culleton terá como tema restituição como dever de justiça. Então, o tempo proposto é em torno de uma hora, uma hora e dez minutos, e depois a gente abre para perguntas da plateia. O Jésio pediu para me lembrar também, para vocês assinarem depois a ata de presença, quem se inscreveu, está bom? Acho que passo a palavra para o professor Alfredo. Obrigado, professor. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite. Fico honrado com o convite e parabenizo pela iniciativa. Sempre, faz 25 anos que estou neste ofício de dar aula e falar e tal, mas sempre, no primeiro momento, sempre é uma tensão, um desafio. Eu vim pensando... Tenho bastante pouco para ensinar. E digo, com tantos livros bons que tem na biblioteca, o cara veio até aqui para me ouvir e não está com nada. Eu tenho muito mais para aprender com os livros que tem na biblioteca do que comigo. Então, o único que eu suponho, que tirou vocês em uma segunda-feira, eu tenho Netflix, tenho enormidade de séries boas, documentários, tem tanta coisa boa. E fora namorados, namoradas, e tal. E o cara vem aqui. Então, eu vou partir do suposto, que é que vocês têm algumas curiosidades. E eu também vim porque eu tenho curiosidades, porque também assino Netflix e coisas, mas tenho curiosidades na conversa com vocês. E como é um simpósio, a gente vai mais conversar do que ensinar. curiosidade é o que nos diferencia do resto do bicharedo. porque a gente quer ver e não sabe exatamente o que quer ver, mas quer ver, quer entender, quer conhecer melhor. E se eu chegasse aqui e dissesse, o que é o que você quer ver? E você me diz, eu quero ver X. aí eu vou e mostro X. Aí perdeu completamente a graça da vida acadêmica. A vida acadêmica só tem graça porque você vem buscar e eu, você vem buscar X e eu mostro Y e Z. Aí você diz, bom, está pertinho X e Y, está pertinho, né? Então, você quase achou X, mas está no Y. Então, você sempre vai querer voltar e vai querer conhecer mais, né? E você vai crescendo na sua curiosidade, né? Essa curiosidade que alimenta a alma e a enriquece. A curiosidade que eu suponho que vocês têm hoje pelo tema, né? O tema que eu tinha proposto é é a restituição como dever de justiça, né? A restituição como dever de justiça. E vou colocar primeiro um pouquinho qual o problema filosófico disso. E depois vou fazer um pouquinho a trajetória desse conceito, né? Que é a restituição, em alguns autores. Tem um monte de outros que tratam sobre isso e tem diferentes abordagens a serem assumidas, mas eu vou pegar uma que é mais histórico-conceitual dentro da filosofia. A restituição... A restituição... Se dá na literatura muito também, né? A pergunta é... O que é que eu faço quando eu devo? Parece que todo ser humano já nasce devendo, né? Nasce devendo ou não nasce mais devendo? Nasce com uma falta com relação ao outro, né? Isso desde o ponto de vista psíquico, digamos, ou psicoanalítico. O ser humano nasce com uma falta e ele não sabe muito bem como que se repara essa falta, como que se arruma essa falta. E isso que se dá no individual, psíquico, também se dá no social. E muitos dos problemas sociais que nós temos hoje é porque o tema da restituição, da falta e da dívida não estão suficientemente equacionados, estão mal equacionados. Eu vou assumir esta nossa conversa e vou usar como guia um texto que acaba de ser publicado na revista Portuguesa de Filosofia. E eu vou colocar o problema um pouco como esse problema é tratado na idade média e como é tratado no início da modernidade, na segunda escolaridade. O problema é que diz Aristóteles há uma espécie de equilíbrio dentro da sociedade que deve ser preservado e onde há qualquer pedaço que lhe tirado a alguém eu levantaria e escreveria no quadro, mas não vou fazer isso porque a câmara se perde. Então, vou tentar expor para vocês. Todo mundo tem uma dignidade ou uma igualdade de um metro. Se eu tirar um metro, são quantos centímetros? cem? Se eu tirar 20 centímetros do Diego eu vou ficar com 120 e ele vai ficar com 80 eu vou ficar com 40% a mais do que ele. O dobro do que eu peguei dele eu peguei 20 e fiquei com 40 de diferença. É isso? Qualquer coisinha que eu tiro do outro ele vira o dobro. Por isso que nas sociedades as distâncias sociais tendem a aumentar. A distância entre o mais pobre e o mais rico tende a aumentar muito antes do Marx existir. o Aristóteles se dá conta disso. E isso é muito grave. E por isso que você tem em Aristóteles não em Marx em Aristóteles a função do príncipe a função do governo a função do Estado é constantemente ir reequilibrando porque a tendência é distanciar. Se a gente pegar a tradição judaica o Antigo Testamento vocês sabem que o povo judeu sai do Egito e vai para a Terra Prometida e é distribuída a Terra em 12 tribos era isso? Mais ou menos, né? 12 tribos e as 12 tribos tem partes iguais de terra para plantar e eles vão dizer vai ter uma norminha assim pequenininha assim na rodapé da página do contrato que diz a cada 7 vezes 7 todas as terras voltam para a sua tribo original porque então se chama ano santo, né? O ano 50 7 vezes 7 49 o ano 50 o ano santo o ano onde tudo se volta para o seu dono original porque pode ser o povo mais santo e escolhido do planeta que em pouquíssimo tempo um vai ficar com a Terra do outro e em pouquíssimo tempo duas tribos vão ficar donas de toda a Terra que era de 12 e 10 tribos vão ficar sem nada então o preço da Terra vai diminuindo na medida em que se aproxima o ano 50 o preço da Terra diminui porque você vai ter que devolver essa Terra ao seu dono original você vai poder usar se você está longe do dia da devolução então socialmente tem-se criado mecanismos desde Aristóteles a Moisés no antigo testamento mecanismos para redistribuir os bens porque de uma maneira ou de outra de boa fé ou de má fé a tendência é o desequilíbrio os seres humanos a diferença do resto dos animais tendem a acumular e a ser diferente um dos outros e a se considerar mais que considerar o outro e não é porque ele é ruim é assim mesmo é ruim e não tem mecanismo para reparar isso agora isso acontece é assim o ser humano então por isso que desde a antiguidade vão ser criando mecanismos para redistribuir bens agora o Aristóteles já coloca isso Agostinho fala sobre isso se podem se perdoar as dívidas se podem se esquecer as dívidas se podem se amnistiar as dívidas isso são temas muito fortes e muito importantes em toda a história da humanidade mas a gente tem exemplos mais recentes e tem um cara que se chama Abelardo não Anselmo de Canterbury que no ano mil vai defender um tratado que se chama Cur Deus Anselmo e ele vai dizer Deus pode perdoar tudo o que ele quiser mas ele não pode e sentar da obrigação de reparar o mal causado Deus você comete um crime você rouba você mata você difama e você pede perdão a Deus e Deus pode lhe perdoar mas não pode lhe sentar de reparar o mal causado de devolver aquilo que você roubou e de reparar o que você fez errado e isso coloca certa restrição a a Deus desde o ponto de vista teológico isso é um conflito porque parece que haveria uma justiça a qual o próprio Deus estaria submetido uma justiça a qual o próprio Deus sobre a qual o próprio Deus não teria autoridade parece que Deus não tem autoridade para ir sentar da obrigação de reparar o mal causado então que onde que se fundamenta essa obrigação que faz com que nem Deus possa ir sentar e a qual nem o próprio Deus está livre Deus tem algumas obrigações e ele tem que cumprir né é ou não supondo que existisse né supondo que existisse parece que que o Deus da tradição judaica cristã é diferente aos deuses gregos por exemplo né os deuses gregos podiam ser vingativos podiam ser ciumentos podiam ser maus invejosos né se você lê audisseia né ou ilíada poseidão era encapitada batia na cuga dele não queria nem saber se estava roubando a filha dele digo era tensões assim mas a tradição judaica cristã é um pouquinho diferente é um Deus um pouco mais racional tá e esse é esse Deus parece que está é enmarcado dentro de determinadas obrigações mesmo que ele não exista determinadas obrigações é por exemplo os medievais vão dizer Deus não pode levantar um dia de manhã e dizer bom agora eu vou castigar quem faz o bem e vou exaltar o cara que faz o mal pode ou não pode mesmo que não exista não pode porque a a ideia que a tradição judaica cristã tem é uma ideia de um Deus que é justo certo um Deus injusto seria uma espécie contradição dentro da ração ocidental parece que há uma certa exigência de justiça bom se algum dos dois tem que ser sacrificado pois então que seja sacrificado Deus mas que não seja sacrificada a justiça a justiça parece que é uma entidade de ração não a justiça tem o seu fundamento na ração não tem o seu fundamento na aristóteles não tem o seu fundamento na revelação não tem o seu fundamento tem o seu fundamento na ração e só funciona para os racionais para os irracionais não tem justiça não tem justiça não tem justiça para gato nem para cachorro nem para nem para criança nem para só tem justiça entre seres racionais o fundamento da justiça é a ração aparentemente o Deus da tradição crista judaico crista é um Deus que tem certos compromissos com a ração as quais ele não pode evadir ele não pode ser injusto ele não pode fazer círculos quadrados ele não pode ter uma série de restrições mesmo como uma entidade abstrata é uma tem restrições então o que eu vou tentar mostrar é que e estou tentando mostrar com com o trabalho do do Anselmo que mesmo na idade média dentro da teologia cristã há uma obrigação de restituição e que essa obrigação de restituição não é uma obrigação que vem da revelação não é uma restituição que vem da fé sino que é uma restituição que vem da ração e da justiça a justiça é fundada na ração tem uma série de autores posteriores o Tomás de Aquino vai defender ou dissertar sobre isso vai escrever bastante na terceira parte e quando fala em restituição ele vai vai falar em dois sentidos assim como sacramento da penitência como reparar o mal causado fazer as passes com Deus mas isso é do nível pessoal e com Deus e depende das afinidades e das conversas que você tiver e as mediações que você tiver agora com a justiça ou a reparação como dever de justiça isso você não tem nenhuma alternativa você é obrigado 100% agora como isso se dá como que acontece isso vai ser tratado na terceira parte da suma que se chama sobre a satisfação em português se usa eu cheguei aqui há algum tempo atrás e me chamava a atenção essa palavra que é dar satisfação dar satisfação não existe em outras línguas em espanhol não existe em inglês não sei e de dar satisfação como dar prazer ao outro é uma coisa agora dar satisfação em português se usa pra dar uma explicação é isso? uma justificativa tem mais que mais tu me deve uma satisfação sim você vai ter que explicar o que você fez certo? você tem e explicar significa dar conta do que você fez você tem que se fazer responsável pelo que você fez assumir o que você fez dar satisfação é de assumir o que você fez isso chama isso vem do latim de dar satisfação é dar explicação bom a a restituição a reparação vem dentro desse desse universo de significações um para colocar como um exemplo poderia ter colocado alguns outros mas para colocar como exemplo vou colocar um autor que trata disto de uma maneira mais organizada e sistemática e é um autor que eu conheço mais que os outros conheço mais esse autor que outros autores e tem outras pessoas que conhecem outros então vou partilhar com vocês este que trabalha de uma maneira bem organizada e sistemática o tema da restituição este sujeito se chama Tomás de Mercado eu vou dizer porque que dos meus amores com ele Tomás de Mercado é um filósofo que nasce na Espanha em 1525 mas com 5 anos de idade já morava no México em 1525 1530 então 1530 o México deveria ser um pouquinho diferente do que hoje nós estamos há algumas décadas do mundo ficar redondo dos espanhóis chegar no México então um sujeito que que conhece esse mundo globalizado que já atravessou o oceano que que vem com os espanhóis vem com os seus pais que são encomendeiros e ele logo cedo da sua idade ele entra na ordem dos dominicanos e se torna um intelectual e é professor na Universidade da Nova Espanha que é a Universidade do México que foi fundada em 1551 e gosto dele porque ele é latinoamericano e ele é do século XVI ele escreve em língua vernácula escreve em espanhol e escreve para o povo digamos para um povo de letrados um povo de gente que lê que já não é tão povo mas ele não escreve para dentro da academia ele escreve para fora da academia o que já me parece interessante gosto de autores que escrevem para dentro da academia mas neste caso tenho certo afeto por quem fala a língua dos que estão curiosos e motivados fora da academia de sujeitos então se chama Tomás de Mercado tem um livro importante que foi publicado em 1571 que se chama Suma de Tratos e Contratos foi publicado em Sevilha essa Suma de Tratos e Contratos está em várias edições mais antigas e mais novas na internet você botar Suma de Tratos e Contratos é um texto não muito bom não muito grande tem umas 400 páginas Suma de Tratos e Contratos destinado a mercadeiros comerciantes gente que está envolvida a burguesia e está dividido em seis livros e o último livro é dedicado trata sobre economia sobre comércio sobre usura sobre escravidão sobre empréstimos sobre preço justo sobre uma infinidade de temas mas o último dos seis livros é dedicado a restituição e esse sexto livro ocupa mais de cem páginas isso é tem um uma importância dentro do livro que apesar de ser um de seis ele ocupa um quarto do tamanho do livro e ele trata de parte do princípio a restituição é a coisa mais séria mais importante dentro de uma sociedade porque querendo ou sem querer de má fé ou de boa fé todo mundo de uma ou de outra maneira tira alguma coisa do outro indevidamente indevidamente quando vê já fez e o problema não é tirar do outro indevidamente e não devolver ao outro devidamente então ele vai dizer e ninguém pode e sentar ninguém pode absolver da obrigação de devolver para isso ele vai citar Aristóteles vai citar Tomás de Aquino vai citar Anselmo vai citar Agostinho vai citar uma série de autores importantes mas diz tem várias maneiras de tratar a questão da restituição ele diz tem sobretudo duas uma que é mais acadêmica que é para os acadêmicos que é cheio de citas referências notas de rodapé etc e tem uma outra que é mais prática que é a partir de casos concretos ele diz eu vou usar esta metodologia que é de partir de casos concretos e vai tratar de quatro tipos de casos os casos de homicídios ou lesões lesões físicas o caso das violações à honra e à fama o caso dos bens materiais e os casos das reparações que são devidas aos indígenas aos indígenas o que tem a ver isso índio só falta ter direito e coisas em 1571 então tem uma parte que diz casos concretos de indígenas junto com estes tem os casos junto com os bens materiais que era a categoria anterior tem os casos das violações contra as reparações contra os negros escravos contra os escravos negros que também é um pepino mas já era em 1571 então parece que de 1571 agora temos menos de 500 eu acho 450 eu acho por aí bom não conseguimos eu queria que a gente já tivesse esquecido disso mas a gente não consegue porque estamos aqui e as coisas continuam acontecendo ou fazer o que não tinha de rodapé pequenininha tem um sujeito que se chama contardo caligares que é um psicoanalista italiano tempo atrás se apaixonou por uma brasileira gaúcha acabou vindo morar em porto alegre ficou um monte de anos aqui depois foi para os estados unidos voltou é um cara interessante de ler ele escreve tem vários vídeos no youtube se chama contardo caligares tem uma coluna na folha e o contardo insiste em que o modo de violência que nós temos no brasil é um modo de violência calcado ou marcado pela escravidão negra modo de violência onde há uma busca não só de desapropriar o outro do seu tênis do seu telefone ou do seu dinheiro ou do seu carro há uma tentativa velada de se apropriar do corpo do outro e então parece que a grande satisfação é pegar o corpo do outro e dominá-lo machucá-lo matá-lo possuí-lo e o cara que é roubado ele não morre de medo de que ele roube o relógio o telefone o tênis ou a bolsa ou o carro ele morre de medo de ser machucado no assalto que é o modo de violência mais clássico que nós temos mas próprio nosso está embutido uma dor física e um maltrato físico possuir possuir o corpo do outro ele atribui isso a uma herança mal resolvida de 400 anos de escravidão e a gente quer resolver isso com métodos de todo que tipo aumenta a pena diminui a maioridade penal faz bota tornoceleira bota câmara grupo de whatsapp na rua faz 500 mecanismos para resolver isso mas isso é muito fundo isso você não resolve assim e é um problema social que não é resolvido com a PEC das armas e com medidas provisórias isso são coisas fundas na nossa alma social bom eu vou dizer e trazendo o pensamento do do Tomás de Mercado mostrar um pouco então se isto faz sentido ou não se esta tese faz sentido o Tomás de Mercado vai começar a sua tese dizendo eu cito um pequeno texto diz e como a medicina não se contenta em conservar a saúde mas em mostrar ao mesmo tempo a maneira de recobrar a saúde já perdida assim é necessário mostrar como se restituirá na sua força e vigor a consciência do comerciante no caso que adoece na execução destes negócios com dois mil excessos que normalmente comete a doença corporal consiste na desproporção dos humores vocês sabem na idade média no início da modernidade se supõe que os sistemas imunológicos funcionam com fluxo de humores e vilis e tal a doença corporal consiste na desproporção no desequilíbrio dos humores a doença espiritual na transgressão e quebra da justiça e em um agraviar agredir ao próximo com quem se trata cuja única única medicina é a restituição então tem espírito e corpo corpo medicina espírito justiça a justiça tem como única como único medicamento reparador a restituição quando fala em homicídios e como que se reparam os homicídios ele vai dedicar quatro subcapítulos desse livro sexto ao problema da restituição ele vai fazer essas distinções de culposo doloso legítima defesa exigir devido processo legal ele vai dizer bom contra homicídios e como que você vai devolver alguma coisa que você não pode devolver porque você não tem como devolver a vida para alguém que não tem como recebê-la de volta que é o morto bom já morreu morreu agora faz o que esquece não ele vai dizer você tem que devolver você tem que devolver se não tiver outro jeito você tem que devolver pecuniariamente o dinheiro é um bom mecanismo de restituição você tem que devolver para quem para a família da vítima você tem que devolver de acordo com a importância e a função que esse sujeito tem dentro da família se era o pai se era o irmão menor se tinha 5 anos se tinha 10 quantos dependiam dele quantos viviam dele você tem que suprir isso até agora faz mais ou menos sentido o problema agora começa quando você não foi descoberto ainda como responsável pelo homicídio se você não foi descoberto como responsável pelo homicídio aqui nós temos um elemento novo que é quando você mata alguém você tem obrigações com Deus quando existia você tem obrigações com o Estado que você vai ser julgado condenado e responsabilizado pelo homicídio ou não você pode ser condenado a morte você pode ser condenado a prisão perpétua ele diz isso não é bom porque se você for condenado a morte você for condenado a prisão perpétua você for condenado a prisão você não vai ter como devolver o que você fez então é melhor você preservar a sua o seu anonimato legal você não é obrigado a se apresentar à justiça formal do Estado mas você continua sendo obrigado a restituir o mal causado então você tem que devolver sigilosamente cuidadosamente sem que ninguém descobre que você é o assassino mas você tem que devolver você tem que reparar o mal causado você poderá escapar da prisão e você poderá pedir algum tipo de fazer algum tipo de negociação com Deus para ser absolvido mas a justiça comutativa você não tem como escapar você tem que fazer e você tem que fazer isso sigilosamente a reparação dos danos para homicídio mas também tem danos físicos que você causou deixou alguém mutilado a restituição da fama o bom nome todo mundo tem um bom nome a ser preservado e uma honra a ser preservada que são violentadas são muito difíceis de reparar por isso que é melhor não mexer com isso hoje não existe muito boa fama e e e honra mas existe e deve ser muito muito cuidado porque não tem como reparar isso depois que você fofoqueou depois que você diz que o cara é tarado que o cara plagiou a metade da tese dele aí você não consegue reparar isso nunca mais você vai ter que esse mal é irreparável e você vai ter um trabalho inglório de querer reparar isso então não se meta nesse tipo de coisa são muito delicadas mas vale a pena estudar essas coisas porque continuam vivas certo a reparação dos bens temporais também ele vai insistir na importância de restituir os bens desapropriados ou retidos sobretudo de gente pobre isso deve ser feito imediatamente muito rapidamente não tem como você ficar enrolando ele por muito tempo ele trata de casos concretos alguns mais curiosos outros menos casos ele vai colocar um caso típico que é daquela família cujo pai morre e ficam sete filhos e um deles a mãe sabe não é desse pai que morreu então se seria justo que todos os filhos recebessem igualmente a herança quando um deles não é filho legítimo como que se faz para reparar isso como que se repara o caso por exemplo de que o primogênito que é aquele que recebe a herança de um título de nobreza ou de algum benefício especial por seu primogênito não é filho legítimo tem casos importantes ali e não vou me estender sobre eles mas ele aconselha que que seja tratado por especialistas que cuidam de questões de consciência de questões morais e tem uma parte que trata dos escravos então ele diz uma regra geral para bens materiais você tem que saber a origem de qualquer bem que você recebe seja doado ou seja comprado você tem que saber qual é a origem desse bem você não pode comprar bens que não sejam de uma origem idônea esse bem pode ser roubado esse bem pode ter sido mal havido esse é o nome técnico hoje tem algumas redes que começam a fazer isso com comércio fair como se chamam nesses hoje não tem oxfam essas ONGs que carimba a procedência de um café por exemplo que foi produzido de uma maneira não exploratória ou com um trabalho que não é escravo ou que é comprado diretamente do produtor e onde o produtor não é aquele que está na ponta da máquina produtiva senão que entre produtor e consumidor diretamente etc bom existem organizações hoje que se chama comércio justo não tem isso? bom tem vamos atrás que tem essas coisas que são organizações não governamentais que buscam uma maior justiça no modo de produção mas saber a origem do produto é uma obrigação da justiça da justiça comutativa de cada um com você não pode comprar um bem sem saber a origem você não pode comprar um carro sem saber se ele é roubado ou não e diz isso os modos como os como os africanos são escravizados são realmente muito suspeitos ninguém sabe muito bem a legitimidade dessas escravidões então você tem que se certificar muito bem e como é impossível se certificar de como são escravizados os negros na África então é melhor não comprar negros da África certo? não comercialize negros porque isso dá mais problemas na hora de restituir nós temos por tradição eu estou passando adiante assim como me venderam estou vendendo assim como me venderam eu não perguntei como que eu comprei estou vendendo do mesmo jeito isso ele diz não pode porque você vai ter que restituir uma hora você não tem como restituir e agora por último no próximo cinco minutos vou ler porque estou me estendendo no tempo duas páginas sobre a restituição de indígenas para ser mais preciso na nomenclatura e menos evitar distrações então marcado marcado parte dos princípios evidentes em direção a casos concretos e o vetor será a consciência essa combinação de conhecimento prudência e boa fé então consciência é conhecimento prudência e boa fé ele sabe da ambição e espírito ganancioso do ser humano da sofisticação das desculpas e da manipulação que pode ser feita dos fatos em favor desses interesses mesquinhos ele sabe que não são as regras e as doutrinas as que devem dirigir a ação humana em casos duvidosos mas a retarração e o dictamen da lei natural de buscar a justiça antes que o ganho para tratar sobre a restituição relativa aos habitantes originários do chamado novo mundo começará explicitando alguns conceitos importantes relativos a guerra como por exemplo se se trata de uma guerra justa ou injusta dirá que a guerra é injusta quando é movido pelo desejo de vingança ou apetite de glória neste caso os responsáveis pela guerra sejam eles príncipes reis ou imperadores ficam obrigados a satisfazer todas as mortes robos violências injúrias e agravios e agravios que o seu povo ou o exército tenham infringido sobre o inimigo inocente o mesmo vale para os subalternos na guerra e os comerciantes que acompanham essa guerra todos eles devem ser regidos pelo mesmo princípio de justiça todos devem evidenciar a justiça da guerra o que é muito difícil e manter-se dentro dos limites desta justiça a justiça da guerra não justifica injustiças dentro da guerra em caso de que a guerra seja considerada injusta seja pelo subalterno ou comerciante estão vedados de participar nela e se o fazem estarão obrigados a reparar todo o dano causado neste caso o crime é mais grave já que quem já que que o roubo a desonra o expólio foram realizados com violência de tal maneira que não basta devolução do roubado ou retido mas você exigida a restituição do dano moral a continuação mercado trata de um tema extremamente delicado que é a questão das minas e da extração de metais preciosos começa denunciando abro aspas abro citação como o povo espanhol considera não ter passado o mar ao outro lado sem o fim a não ser com o fim de buscar riquezas onde esse povo a encontra lhe parece ser própria de direito que nenhuma caça dizerem respeitar a determinação dos reis que vedam a mineração não violentar os naturais nem tirar as suas terras nem florestas e em alguns se descobrem minas onde se descobrem minas dá-lhes outros ou recompensá-los com bons meios não obrigá-los a cavar ou servir como mineiros não tirar-lhes os pedaços de terra que usam como agricultura comentará mercado que é evidente a exigência de que seja próprio ou solo ou a menos comum ou deserto para não prejudicar ninguém mas a terra diz ele abro citação pertence aos índios fecha a citação e que por outro lado o único que leva os espanhóis a realizar um trabalho tão difícil e árduo como é aquele que é exigido na mina só pode ser o ganho a ganância a única possibilidade de justiça seria que os vizinhos ou naturais os índios não sofrem prejuízos e se eles próprios nem eles próprios nem as suas terras nem plantações nem obrigá-los a trabalhar nas minas de tal maneira que uma vez que os riscos de injustiça são tantos por ser os nativos iguais e recair sobre os espanhóis a necessidade de comportar-se como cristãos não se justifica diz ele aventurar-se na explotação das minas só pena de ter que restituir não só o extraído sino o mal causado então só para mostrar alguma passagem assim sobre como ele se refere a a mineração a terra dos índios as florestas aos negros e a o respeito devido não só pelo fato de ser cristãos sino por um dever de justiça e de restituição lamentável digamos que estes textos não sejam conhecidos lamentável que as arguições que nós encontramos hoje sobre as pecs e coisas que estavam aparecendo aí relativas à Amazônia relativas ao tratamento de marcação de terras indígenas relativas à reparação da violência contra negros durante 400 anos seja tratado de uma maneira superficial vanal pouco filosófica e com poucos recursos historiográficos então minha contribuição é essa em pouco mais de 50 minutos e agora vamos conversar um pouquinho bom a gente vai abrir para perguntas agora então meu nome é Adriana eu sou policial civil formada em direito tenho duas pós-graduações uma na área de direito público no qual eu foquei em dignidade da pessoa humana então eu sempre busco essas discussões filosóficas a respeito de justiça e uma coisa que me chamou atenção no seu discurso é a questão da restituição me vem logo a mente que tem coisas que são não tem restituição não são passíveis de restituição que a maior delas no caso é a própria vida e a dignidade ainda é possível ser restituída mas a vida em si não uma lesão depois de ocorrida não ela pode ser curada mas aquilo que aconteceu não volta então isso sempre fica assim a punição é possível mas restituição não então é essa discussão que eu quero colocar agora porque tem coisas que realmente não há punição que chegue a tempo qual é o seu nome? Adriana Adriana obrigado Adriana tu traz um elemento bem importante que é a distinção entre restituição e pena o direito moderno não quer se encrencar com restituição porque é muito difícil então a pena é mais fácil porque a pena você bota quanto que é? 5 ou 8 anos homicídio sei lá então você entre aqui e aqui pronto você não tem nenhuma obrigação com a família você não tem uma obrigação com quem for que você matou não tem obrigação não tem obrigação tem gente que está devolvendo dinheiro em troca de diminuição de pena não? no caso o Lava Jato o sujeito vai lá e diz tá mas então roubei quanto que foi que roubei 100 milhões tá então vou devolver 30 e tu dá uma baixadinha ali quem sabe eu baixo entrego 100 e estamos conversados e digo a restituição como um atenuante de pena e não como uma obrigação moral digamos teria que devolver depois vamos ver a pena a pena é outra coisa digamos né e não há nenhuma pena que restitua e dificilmente haja uma restituição que restitua mas por isso que por isso que há determinados crimes que são abomináveis absolutamente abomináveis porque eles são absolutamente impossíveis e restituíveis a violência contra crianças ou a violência contra indefesos ou estupro ou a tortura tem mais o que fazer é muito pior do que a vida porque a vida todo mundo vai perder fica tranquilo agora a dignidade você não é obrigado você não tem por que perder pode morrer dignamente de fato por isso que o cuidado a teoria da restituição tem duas funções nestes autores uma é mostrar mecanismos de restituição reforçar a obrigação da restituição etc e por outro dar consciência da impossibilidade de reparar determinado tipo de mal que são absolutamente irreparáveis e a consciência disso faria com que você redobrasse os cuidados em vista de não cometer esse tipo de crime mas te agradeço a tua participação se você quiser dizer mais alguma coisa diga esse valor né esse valor que que é o maior de todos e eu me deparo com isso todo dia eu trabalho numa delegacia de homicídios então a gente vê que tem coisa e arrependimento que não chega a tempo e é o maior deles porque tudo a gente consegue se recuperar e restituir de alguma forma a vida e alguns danos outros são irreparáveis assim mas obrigado por por suscitar essa discussão obrigado você posso posso usar a pergunta sobre o senhor estava apresentando estava pensando nas teorias contemporâneas da punição retributivista retributivista utilitarista e mesmo teorias mistas e alguns aspectos às vezes que elas assumem por exemplo aspecto da comunicação ou de reabilitar o caráter do agente o senhor estava apresentando e à medida que o senhor estava apresentando eu estava pensando se o critério da injustiça é um desequilíbrio alguém toma alguém de alguém e ao aplicar a justiça é restaurar ou devolver para quem foi tomado o que foi tirado dele isso é restituir minha pergunta é se tem alguma conexão com alguma proposta com relação a quem é o ofensor nesse caso que está conectado de quem é levada a coisa de restituir eu estou perguntando pelo caráter de quem produziu o dano por exemplo se tem alguma proposta de punição adequada para isso no sentido de reabilitar o caráter no sentido de comunicar o ofensor tem muitas coisas aí e acho um lugar bom de pensar se o sujeito sabe o que está fazendo tem muitas coisas importantes vou pegar só uma para ir fazendo algum tipo de recorte um é que sociedade entre racionais você tem que estar sob o uso da razão consciente não há possibilidade de que isso seja obrigado a restituir alguém que estava fora do uso das suas faculdades então isso é um delimitador importante tem um outro elemento que é eu não escravecei ninguém eu não torturei ninguém aquele que foi escravizado já não existe e aquele que escravizou também não existe então está tudo bem ninguém deve nada para ninguém essa é uma possibilidade bom Tomás de Mercado vai dizer não continua havendo uma relação quando continua havendo relação eu não tirei as seis marias do povo guarani e o povo guarani de quem foi tirado as seis marias também não existe mas existe alguma relação entre nós com o povo guarani temos que reparar alguma coisa eu não fiz nada você se beneficiou dessa desapropriação você continua sendo herdeiro daquela terra desapropriada ou não você continuou se beneficiar daquela escravidão você continuou a se beneficiar dessa herança ou dessa propriedade que você tirou de um outro se você continua a se beneficiar você continua devendo e se você continua a ser prejudicado por isso você continua sendo detentor de direito faz sentido por isso que as ações afirmativas não são generosidade de ninguém é pura obrigação de justiça você como branco continuou se beneficiando de uma discriminação que foi feita 400 anos atrás e continua um povo sendo discriminado mas eu não discrimino não você não discrimina mas está montado o circo para discriminar sempre se constroem ferramentas legais para discriminar mulheres negros índios e quem for então continua por isso que as ações afirmativas são modos de reparar as injustiças cometidas reparações históricas que devem ainda ser feitas nós continuamos tratando paraguai paraguaios e produtos paraguaios de uma maneira discriminatória e com um adjetivo para dizer parece paraguaios esta caneca como ruim e falsa de má qualidade como adjetivo isso denota ainda alguma reparação não feita dessa desapropriação dessa guerra de três países contra um país esse genocídio que foi feito contra o Paraguai da qual nós não temos nada a ver e o Paraguai não tem nada a ver mas continua alguma coisa não resolvida e vamos continuar e a justiça não é para nós idolatrar uma entidade abstrata a justiça vai ficar satisfeita se nós fizermos justiça a justiça não está nem aí nem existe o que existe são relações concretas e por isso a violência que nós temos no Brasil o modo de fazer violência que nós temos no Brasil é o modo que nos caracteriza e se nós não reparar isso nós vamos continuar sofrendo não é pela justiça é por nós todo mundo sofre numa situação de desigualdade todo mundo sofre o sujeito essa era a questão eu puxei para o lado de uma responsabilidade social mas a pergunta era pelo sujeito tem quem é ofendido e quem sofre ofensa boa parte das teorias da punição focam na punição ao ofensor mas algumas delas focam em meios de reestabelecer o caráter de quem é ofensor um desses meios por exemplo é a teoria expressivista ou mostrar condições daí tu tem medidas do tipo socioeducativas coisa do tipo aí a pergunta é se nessas teorias já aparece alguma coisa nesse sentido não porque eu estou fazendo essa extensão entre a pena que é uma medida política é uma medida legal digamos e a reparação do mal causado que é de uma dimensão moral me parece vou aproveitar para fazer uma pergunta eu gostaria que o professor de repente para te ouvir falar um pouquinho mais também sobre esse aspecto social por mais que tenha essa distinção da política e o aspecto moral eu lembro há pouco tempo a gente teve o outro simpósio aqui sobre justiça também e que alguns colegas da área do direito estavam trazendo alguns exemplos de tentar fazer algum tipo de uma medida educativa para de algum jeito tentar fazer com que pelo menos o agente que causou o dano ele chegue às conclusões algum tipo de medida que faça com que ele racionalmente entenda que ele causou um mal que é irreparável daqui a pouco é reparável e eu achei bem interessante quando eles comentaram de a gente ter alguns exemplos já aqui no Brasil porque aparentemente tem alguma coisa já sendo feita fora do país se chama justiça restaurativa porque uma das grandes dificuldades tanto quando se trata de pena como quando se trata de restituição é o reconhecimento do mal causado que é um abismo sujeito e eu coloco o exemplo o cara que pega a bolsa da Dondoc e sai correndo peguei a bolsa da Dondoc então e aí quem é o que isso significa o mal causado é de difícil compreensão quando não há uma aproximação entre a vítima e o vítima e que uma das medidas desta de esta teoria desta política que está sendo implementada que se chama justiça restaurativa é de aproximar e isso começou na Inglaterra mas parece que aqui também está acontecendo de aproximar a vítima do vítima o vítima tem que saber ter consciência saber da própria vítima o que que ele fez e a vítima também tem que saber quem foi quem quem foi não no sentido do nome do sujeito senão desde que lugar isso aconteceu em que circunstâncias sociológicas essas coisas aconteceram e isso produz uma desativação desse mecanismo de vingança que há pairando na sociedade o vagabundo me assaltou e do lado do vagabundo a dondoca ficou chorando o que perdeu e isso não muda por isso que as políticas públicas na área do direito penal são uma tragédia porque eles ficam punindo e se tratando assim como gente completamente desconhecida e distante mas há essa política em alguns estados em alguns lugares tu sabe Adriana disso? não tem a gente analisou na nossa aula da Abelona a gente sim de grupo de chamar as partes para se apresentarem e ninguém sabe o que passa na cabeça dos outros quando cometem um crime mas são políticas afirmativas boas que há alguma esperança do Mato Grosso parece que se faz bastante a hora que o senhor comentou ali mais um paralelo entre a punição e a restituição isso acontece muito com quem sente a dor da perda no caso do homicídio as mães vou trazer casos concretos para os senhores discutirem aplicar na filosofia então quem sabe eu ajudo as mães a gente vê mães buscando essa restituição que não vai acontecer e a gente que está de fora da dor dessas mães a gente vê que ela está buscando essa restituição e ela vai lá e diz como é que está ela pergunta como está a investigação quando é que essa punição vai acontecer porque é o começo de tudo a investigação ela quer uma investigação que tenha um progresso que chegue no processo e que vá até achar e punir quem praticou o mal no caso o mal maior a vida então ela confunde muito essa restituição daquela dor que não tem com a punição isso acontece muito e o senhor tinha acabado de discutir com ele a questão moral e a questão da justiça que não que uma coisa não chega ela não consegue atingir a nossa justiça aqui ela não consegue atingir o mal que é feito isso e parece que a punição tomaria o lugar da restituição mas nunca tomou lugar da restituição e esse é um exemplo muito claro né da mãe que busca que busca ela e ela volta vazia para casa porque e se mesmo que você consiga achar o responsável e você opuna nada muda se ele não reconhecer que cometeu um erro e você deve conhecer a população prisional do Brasil que eu conheço pouco do Brasil Central ele perdeu mas ele não reconhece que ele cometeu um crime não disse pode estar arrependido para que merda não ele está arrependido de ter feito mal de ter estado com o parceiro errado de ter entrado embarcado numa mas não de ter cometido a gente identifica que eles parecem que estão numa cadeia de valores diferente da nossa completamente é difícil a punição funcionar a punição ela não atinge a ressocialização ela nós estamos longe dessa restaurativa ainda é um longo caminho mas é como o senhor disse tem que haver uma evolução social toda a desigualdade não permite que a gente chegue nesse ponto é isso então é bueno conversa a gente tem que falar sobre isso não tem outro não é lei não é nada a gente tem que falar sobre isso tem mais alguma pergunta não comentário então agradecer a todos e aproveitar para avisar que amanhã também tem apresentação do professor Denis sorte moral e punição é isso isso às 19h30 às 19h30 também aqui no LabTix é isso obrigado a todos agradecer Obrigada.